Estamos de volta e o personagem de hoje não é de carne e osso, mas tem uma história de vida que deixa muita gente com inveja. Eu estou no Clube dos 500, que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo, aqui na Dutra, e foi idealizado por Orozimbo Rocho Loureiro. Ele reuniu alguns amigos e dentre eles, Oscar Niemeyer, Dick Cavalcante, Burlemax e Prestes Maia, para transformar esse ambiente maravilhoso no campo de golfe, hotel e num ambiente para a sociedade paulista e carioca, só lembrando que o Rio de Janeiro, nesta época, era a capital do Brasil. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história, enquanto eu vou ali para o campo, bater uma bolinha. Eu já peguei minha taqueira e o André, aqui do Clube dos 500, vai nos acompanhar nesse bate-papo. André, tudo bem? Tudo bem. E conta um pouco mais do Orozimbo Rocho Loureiro, um fundador visionário, né? Com certeza, Orozimbo era um super empreendedor, um homem de negócios. A gente está num campo de golfe, entre São Paulo e Rio, e o hotel, né? Que foi o primeiro desenho aqui, um timaço, né? De amigos do Orozimbo, né? Sim, entre eles, Oscar Niemeyer, Dick Cavalcante, Roberto Burlemax e Prestes Maia. O projeto tinha esse intuito de reunir uns 500 amigos do Orozimbo no meio do trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou num gás danado de jogar aqui nesse campo. Vamos para lá, que eu estou com vontade de jogar. Bora! Vamos andar aqui para lá. Vamos lá.